Acho que é por aí, cara. Eu queria que você desse pra gente, pra gente fechar, né? Pra ser bem objetivo aqui. Acho que tem bastante dica bacana aqui pra galera. Mas eu queria que você desse, assim, uma dica assim, cara. Algo que foi, assim, um divisor de águas. Assim, uma coisa que você falou, cara, isso aqui pra mim fez toda a diferença, né? Além de você usar material compreensível, do seu level, coisas que você gosta, mas algo, assim, que foi decisivo, assim, que, cara, isso aqui pra mim me ajudou muito no inglês, né? Não só no inglês, mas também no russo, no alemão, que são línguas bem mais difíceis que o inglês, né? Vamos colocar assim. Mas fala pra gente aí uma dica que você daria, assim, pra galera que tá querendo começar o idioma, ou quem tá começando e tá apanhando muito, quem aprendeu inglês aí em específico, né? E tá tendo dificuldade, né? Fala pra gente uma dica aí. Então, uma dica que eu dou pra pessoal que aprende inglês é não ler o inglês como é escrito. Porque muita gente vai lá, vai ver o... ler uma palavra em inglês e ler como se estivesse lendo em português. E você já tem que treinar o cérebro desde antes a ler a palavra como o nativo pronuncia, e não como o brasileiro pronuncia. E a segunda outra dica que eu dou é... é... Calma aí, calma aí. Depois você corta, assim. Tô pensando. Não, beleza. É... Ah, sim. Fala do texto com áudio. Fala do texto com áudio. É, porque aí você vai ler e vai ouvir ao mesmo tempo e não vai cometer o erro que você falou aí da... do cara só ler como é, né? É uma boa também. Mas fala aí, vai lá. E pra consertar esse erro de você ler de uma forma errada, você ouvir muito o nativo. Existe um monte de material aí no YouTube que você pode ouvir nativos. Você pode ouvir também audiolivros que você pode adquirir aí na internet. E leia... Também é uma dica especial que eu dou. Pega o... Compre o audiolivro e compre o livro. Assim você vai estar praticando o listening e vai praticar a leitura também. Então você pratica... Ao mesmo tempo, né? Sim. Muito bom. Essas são as dicas. Pô, bacana, cara. Bacana. Acho que texto com áudio, assim, é muito rico, né? Acho que isso é muito bacana porque a gente tem acesso ao vocabulário, à pronúncia. É bem completo, né? Vamos colocar assim. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto